Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Como que você está? Tudo bem, meu querido? É o seguinte, hoje é um dia muito feliz aqui no meu estúdio, mas antes de tudo eu quero agradecer a você que assiste os meus vídeos, que comenta nos vídeos, que é inscrito do canal, pois nada disso faria sentido se eu não tivesse você me assistindo, não é verdade? Até o ano passado a minha sala era muito pequena, basicamente era aquela sala ali onde estava a terra, e depois foi ampliado e agora eu estou nessa sala, ou seja, as duas, né? E a minha vontade sempre foi fazer alguns vídeos diferentes para vocês aqui, alguns vídeos com produção com banda, para ficar um negócio diferente. E eu comecei a colocar as ideias e falei, puxa, eu quero que isso aconteça, né? Daí a primeira coisa veio a batera e é um processo um pouco demorado, né? Você montar a batera, daí começar com kits de microfone, uma série de coisas. Mas tudo bem. Eu pensei em várias enjambras para fazer a gravação dessa batera. Eu pensei assim, meu, eu vou comprar uma mesa de som que é mais barata, com 10 canais, daí eu coloco o microfono, toda a batera entra na mesa, equaliza, e entraria na minha placa, que ela tem dois canais. Só que é o seguinte, se eu precisar fazer algum ajuste na batera, ia ficar impossível, porque já gravou tudo numa pancada só, né? Os, digamos assim, quatro, cinco, seis canais da batera, eu não teria como mexer, digamos, num bumbo ou alguma coisa assim. E eu falei, meu, vou ter que cair para uma placa maior, robusta, que tivesse mais canais. Daí é o seguinte, eu fiz um podcast com o Ed Araújo, quero agradecer ele demais, porque ele foi a pessoa responsável para que isso se tornasse realidade. Eu fiz a ponte ali, eu já conheço o Ed há muito tempo, se ainda você não conhece, o Ed Araújo é um produtor, é um tecladista, arranjador, e ele é, digamos assim, especialista em produtos. E eu contei a minha história para ele, falei, Poxa, Ed, preciso gravar essa batera e eu não tenho como. Ele falou, meu, vou dar um jeito para você. E ele fez toda uma ponte para que isso se tornasse possível e, através do pessoal da ProShows, eles me mandaram uma parada muito legal. Obrigado mesmo, ProShows aí, Ed Araújo, por essa parceria. Chegou aqui uma caixona. Olha só, eu nem abri ainda. Fala assim, caramba, o esquema é desse tamanho? Não, acredito que não seja, né? Não é desse tamanho, mas nós vamos fazer um unboxing aqui. E eu não vi ainda, não fiz nada. Então vamos pegar aqui um artefato especial. Olha, meu garoto, olha só, essa daqui é especial, hein? Vamos ver se ela... Essa aqui ela corta que nem manteiga, meu querido. Vamos ver aqui o que vai chegar. É que ela vem bem embalada, né? Vamos ver. Caramba. Mais aqui. Então ela vem aqui, ó. Pesada parada, velho. Quando vai fazer unboxing, sempre... Bicho, dói meu braço, hein, velho. Eu tenho problema de... Né, de hipicondilite lateral. Então, meu, pegar esses lances assim é bem pesado. Mas estou tratando, já fiz infiltração e tudo mais. Então chegou aqui, essa parada aqui. Caramba, vamos ver aqui. Vamos passar aqui, ó. Vai ter que acertar aqui, ó. O cara pega e estraga a parada porque ele quer abrir com a faca. A faca é especial, meu garoto. Vamos aqui. Aqui vocês já vão saber o que que é. Mas pelo que eu contei ali, vocês já estão ligados, né? Novinha, lacrada. Olha só. Olha só. Que belezura. Essa daqui é a da FoxWrite. Quero agradecer também o pessoal da FoxWrite aí. O que que ela é? Essa daqui é uma interface, interface de áudio. E ela é a Scarlett 18 e 20. Qual que é a sacada dela, meu? Ela tem aqui oito canais agora. Onde eu posso gravar de forma totalmente independente a batera. Não sei ainda quantos microfones eu vou utilizar. Se vou utilizar quatro, cinco. Ainda não sei. Mas ela tem essa possibilidade. E o mais legal de tudo, que eu vou conseguir ter a possibilidade de colocar o meu camper em estéreo, né? Saindo LR. Ligando mais o meu microfone. Porque até então, quando eu faço os vídeos ou eu uso o delay do camper ou uso o delay do meu programa pra que ele fique estéreo nos vídeos. E quando eu quero usar só o camper, daí fica tudo mono. E com essa placa, ela me dá essa possibilidade. Porque daí eu ligo o camper em estéreo. Tenho mais pra ligar o microfone. E quando for gravar com banda, meu, daí cabe todo mundo aqui, né? Cabe o camper, né? Que seja ele em estéreo. Cabe batera. Cabe o baixo. E se eu for gravar alguma coisa com vocal, também é bem possível. Meu, é muito doida. Essa placa, ela grava em 24 bits. 192. É muito bacana. Meu, uma puta de uma placa, né, velho? Você é louco, né? Vamos abrir ela, que a pegada é abrir. Eu sou um cara que tem algumas manias, assim. Você fica guardando caixa das coisas? Meu, eu tenho caixa de tudo, velho. Tá, aqui eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu quero que a caixinha fique intacta. Não que vai uma parada que eu vá vender. Mas sei lá, eu gosto de ter a caixa dos lances. Você é assim também? Ou você pega e joga a caixa fora, meu? O que você faz? Nossa, eu tenho a caixa do pedestal do microfone. Tenho a caixa desse microfone. Pra quem quiser saber, esse microfone é um supra sumo também. Era um sonho de consumo. Essa placa eu ganhei, mas esse microfone eu acabei comprando. Ele é um AKG 414. Meu, puta mic. Olha só que massa. Aqui vem só um... Vamos abrir a bicha. Caramba, é novinha. Cabinho. Basicamente, o que vem nela é um cabo USB. Essa entradinha aqui provavelmente já entra direto no Mac. Ele tem o cabo de alimentação. Muito legal o cabo. Deixa eu falar. Por que que muito legal? Porque eu gosto nesse padrão aqui, ó. Que é o padrão americano. Porque aqui no meu equipamento eu acabo usando o Furman, que é um condicionador de áudio, assim. E basicamente as entradas são no padrão americano, onde eu não preciso colocar nenhum tipo de adaptador, né. O meu estúdio aqui, as tomadas, eu tenho padrão brasileiro, normal. E tenho padrão antigo, né. Que eu usava aqui no Brasil, que a gente chama de padrão tipo americano, né. Muito legal. Então, o cabinho USB tá aqui, esse cabo de força. Ele vem também, as orelhinhas aqui, ó. Essas orelhinhas é pra você colocar no rack, onde eu vou colocar. Então, eu tenho um espaço aqui. Então, a minha placa de som agora vai ficar no meu rack. Então, camper, todos os cabos de microfone e tudo mais, entram na placa. Daí vem aqui as orelhinhas, vem os parafusinhos, beleza. Provavelmente aqui, só tem um papelzinho, não dá a ver. Manual, meu, manual é o YouTube, né. Então, depois, quem quiser saber um pouco mais de especificações técnicas, você tem ali. No YouTube. Eu já andei fuçando na época ali, né. Então, basicamente, eu sei o que que ela... O que que ela... Eu guardo até o plástico, véi. Você tá maluco. Então, vamos colocar aqui. Putz, olha que lindona, véi. Por que que a gente olha primeiro, né? A gente não mostra pra câmera. É a curiosidade de você pegar aí. E... Olha só que doido. O legal aqui, que depois os mix, né. Que você coloca nessa parte aqui, assim, fica os LEDs aparecendo. Então, você tem como ver se, sei lá, um microfone X ou não está funcionando direito. Ou ele tá rachando, alguma coisa assim, né. Então, você tem nela a parte de ganho, né. De cada um. O legal dessa placa é que ela tem duas saídas de fone. Então, né. Você pode estar monitorando enquanto você tá gravando outra pessoa. E é legal que daí você pode deixar um mic. Pra pessoa poder estar te escutando na hora da gravação. Meu, o legal dessa placa também. Às vezes você vai falar, putz, uma doideira. Aqui ela tem as duas entradas, né. Frontais aqui. Tá. Pra ficar mais fácil o acesso. E a bichinha daí depois tem seis. E esse tipo aqui é balanceado. E cabe o cabo P10 normal aqui também. E o doido dessa placa aqui, meu. Que ela tem dez outputs. Você fala, caramba, como? Por que dez outputs? É muito legal isso. Porque pensa. Basicamente, eu vou utilizar dois outputs. Pra ligar os monitores aqui do estúdio, né. Então, pra eu poder escutar. Eu quero fazer a live, por exemplo. Fazer uma live. E eu não quero ficar desconectando o cabo de saída. Pra entrar na minha... Na minha... A parte que eu uso pra fazer a live, né. Como que é o nome da pagaça? Da pagaça? Como que é o nome da pagaça que eu esqueci? É a Aten Mini. Aten Mini da pagaça. Então, eu posso sair dos meus monitores. Posso sair daqui. Basicamente, eu vou usar assim. Saindo aqui dois canais. E joga direto pra Aten Mini. Depois, tem umas outras paradas aqui. Que, a princípio, eu não vou usar. No caso, ela tem possibilidade de você colocar mais... Mais algum periférico. E transformar ela, digamos, em dezesseis canais. Mas não é o caso aqui do estúdio, né. Então, é isso aí, meus queridos. O legal dessa placa é que você pode deixar tanto na sua bancada assim. Ela já é bem bonitinha aqui, assim, ó. Ou colocar a orelhinha nela aqui pra você colocar no rack. Que esse vai ser a parada, né. Ela vai ficar aqui dentro. Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Espero conseguir logo montar. Ainda falta coisa. Ainda falta a parte de cabos, né. Então, eu preciso colocar um multicabo aqui, uma medusa, né. Pra sair e eu ter acesso lá pra microfone abatera e tudo mais. Então, a gente tem novidades. Uma hora vai dar certo. Mais uma vez, quero agradecer a ProShows. Quero agradecer o meu querido amigo Ed Araújo. Por fazer todo esse intermédio. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Scarlett 18 e 20. Então, se você procura uma pegada. Que você precise de mais canais no teu home studio. Essa é uma super oportunidade, certo. No YouTube, certo. Na internet, você vai achar basicamente o valor dela. Beleza, meus queridos. Então, isso daí. Desde já, agradeço a todos. Valeu. Tchau.